Olá pessoas, bom estar com vocês novamente aqui no canal, espero que todos estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, iremos finalizar o nosso amigurumi, a boneca Mel. Faremos na oitava parte, os cabelos da bonequinha. Lembrando vocês que o material está na descrição e todas as partes dessa bonequinha Mel, você encontra no link da playlist abaixo. Então vamos lá! Agora para fazer o cabelo dessa bonequinha, nós vamos cortar mais ou menos 100 fios dessa mesma lã que nós fizemos a base para os fios. Então vamos cortar mais ou menos uns 100 fios de 43 centímetros cada, tá? Para podermos iniciar. Eu já tenho aqui cortadinho meus fios, vamos começar. Bom, nós vamos fazer assim, pegar o fio. Dobrar ao meio. Com o auxílio da agulha, eu achei melhor aqui a 13,5. Nós vamos dar início aqui por trás, ó. Para colocar os fios, nós vamos marcar aqui. Do outro lado também. A parte onde nós vamos colocar o cabelo. É aqui assim. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Essa parte. Ficamos aqui, uma, duas, três, no meio aqui, a partir do meio, quatro carreirinhas aqui, tá? Para baixo. Cinco acima, tá? Agora nós vamos pegar o fio. Começar aqui na parte de trás. Começando desse lado aqui. Vamos puxar, laçar o fio e puxar aqui para dentro, ó. Vamos pegar o fio seguinte. Vamos pular um ponto, tá? É de um em um ponto. Pular um ponto. Vamos passar dentro dessa laçadinha do outro ponto. Puxar a laça... Laçar o outro fio. E vamos passar aqui por dentro. Ó. Passou. Aí, esse fio que nós colocamos de primeiro, ó. Tá preso. Tá? Fica bem legal assim, olha. Fica sem aqueles nozinhos. Tá? Que geralmente a gente prende os cabelos e ele fica com aquele nozinho. Essa técnica aqui, fica sem os nozinhos. Passar por dentro daquela laçadinha, puxar a laçada do próximo fio. Puxar o próximo fio. Dobrar ao meio. Fazer da mesma maneira. Passar no ponto seguinte, ó. Seguindo aqui, tá? Tá? Passar por aqui. Vamos passar o outro. Dobrando ao meio. Pegando o próximo ponto aqui. Tirar a agulha. É o próximo pontinho. E passar por dentro da laçadinha do fio anterior. E vamos laçar o próximo fio. Puxo aqui o fio anterior. Pronto. Tá preso. Olha. Dá pra vocês verem. Bem preso. Agora nós vamos fazer assim. Até o outro lado aqui, ó. Vamos continuar aqui nessa fileira. Aqui agora, ó. Na frente. Tá? Continuar até... Até aqui, onde nós começamos. Fazer da mesma maneira. Colocar... Dobra o fio no meio. Coloca, pula... Coloca de um em um ponto aqui. Pegar esse pontinho aqui, agora, da frente, ó. Por dentro da laçadinha do outro fio. Laçar o fio que eu peguei agora. E passar por dentro. Puxo o outro. Vamos trabalhar assim até o final dessa volta. Eu volto já com vocês, tá? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Para nós começarmos aqui e na outra fileira, ó, nós vamos começar aqui de cima agora, ó. Agora aqui, vamos começar. Segunda fileira aqui Fazer do mesmo jeito Vamos fazer de um em um ponto também, tá? Vamos fazer de um em um ponto também, tá? Vamos fazer de um em um ponto também, tá? Vamos fazer de um em um ponto também, tá? Vamos fazer de um em um ponto também, tá? Amém. 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 Pronto. Nós terminamos a segunda fileira. Olha como vai ficando bonitinho. Vamos continuar. Nós vamos arrematar, tá? Damos aqui a agulha no laço, no último fio, tá? Que nós colocamos. Vamos pegar os dois e fazer aquele nozinho. Agora, como nós terminamos aqui com o nozinho, vamos começar a terceira aqui. A terceira fileira, nós vamos fazer os três primeiros fios, nós vamos fazer a cada, colocar a cada dois pontos, tá? Então, vamos colocar o primeiro. Agora, em vez de pegarmos o ponto seguinte, nós vamos pegar o outro, ó. Ficam dois pontos, tá? Esse é o segundo fio, mais quatro. Vamos pegar de dois em dois. Ele vai ficar mais espaçado, pra diminuir um pouquinho o volume aqui na lateral, tá? O quarto fio. Passar mais dois. Agora, nós vamos pegar de um. Pular só um ponto. Passar quatro fios aqui. De um em um agora, tá? Agora, pegar mais cinco fios aqui, de dois em dois. Passar quatro fios aqui. 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 É o último, então nós vamos arrematar ele. A quarta fileira, seria esta aqui, a quarta, nós vamos pular, tá? Vamos fazer a quinta. Aqui, vamos começar aqui. Pular a quarta fileira, começar a quinta. Como nós terminamos o nozinho aqui, pra não ficar junto um do outro, nós vamos começar ela por aqui. E o arremate vai ficar do outro lado. De dois em dois, tá? Vamos passar cinco fios aqui, de dois em dois. Mesmo jeito da outra carreira, ó. Pulamos dois. Tchau. 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 Bom, passamos cinco fios, agora aqui mais pro meio da cabeça, deixar um pouquinho mais cheio, nós vamos passar aqui quatro fios de um em um, tá? Agora vamos passar de dois em dois, cinco fios. Tchau, tchau. Pronto, cinco fios. Vamos arrematar. Vamos pular a sexta carreira. Então, nós vamos fazer esta. Vou colocar aqui nove fios. E dois em dois, tá? Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A nona carreira. Desse lado. Tchau, tchau. Quatro fios, tá? Quatro fios de dois em dois, tá? Tchau, tchau. Agora, este fiozinho aqui, nós não vamos arrematar aqui, tá? Nós vamos preencher aqui este, o miolinho aqui, tá? Com um fio. Olha, tô aqui no meio, tá? E nós vamos passar mais um. Agora, nós vamos arrematar este bem aqui no meio. Bem comprido o cabelo, nós vamos aparar ele. Sobrou um fio aqui atrás, aquele fio do... nós não arrematamos na hora que costuramos aqui. A peruca tá na cabeça, ó, só ficou esse pedacinho aqui sem o cabelo, não tem necessidade, tá? Vamos fazer um arremate aqui nele. Já fez um nozinho. Vamos passar aqui por dentro da cabeça. Vamos fazer mais um nozinho. Vou cortar mais uma vez aqui, ó. Vou deixar ele por aqui, ó. Agora, cortar o cabelo dela. Vamos lá. 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 Pronto, terminamos o cabelo da nossa bonequinha Mel Não fica marcadinho os nossos Aí você pode colocar o cabelo da maneira que você quiser Bem meiguinha Vamos dar uma coradinha na bochecha dela Para isso eu uso um blanche mesmo, tá? Eu tenho aqui Então é isso, terminada a nossa bonequinha E aqui estão as duas bonequinhas Essa verdinha é a da apresentação E encerramos as videoaulas do nosso amigurumi a boneca Mel Espero que vocês tenham aproveitado bem as aulas Podem fazer comentários Que quando for possível eu respondo vocês E lembrando, quem ainda não se inscreveu aqui no canal Se inscreve, dá um like Ative o sininho para receber as notificações Das próximas surpresas que teremos por aqui E não deixe de compartilhar os vídeos com seus amigos Assim você ajuda o canal É isso, fiquem na paz E até a próxima aula Tchau pessoal Tchau